ê! ê ê ê ê ê ê ê! é mimimã Satana Douga Trabaayêêêêêêêêêêêês E 37 Há aaaah a aaaah hêêêêWe Smonny Comberto Trapa Yeahhh La 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 do, maybe Ela Gudo 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 Emi Mama, my brother Yes sir Não, não, não Não, não, não Você vai sair E voltando Depois de 7 dias Come, come, come Come, telle-me Wait till you see Yo, yo, yo Tinha com a problema Ele não termina Eh, thank you Eh, eh, wait É a... Drop, drop, drop Drop, drop Don't forget Debringos o a tia Oh, alright Eh ... ... ... ... ... Eu não sou mais Satanás! Eu sou mais Satanás! Eu sou mais Satanás! Eu sou mais Satanás! Satanás! Esse homem! O que você não é, do que o Prophet? Satanás ouviu você? O que você vai? Como você vai te ajudar? O Prophet? Eu beco, me ajuda. Isso é meu filho. Essa garota não me ajuda. Ela tem uma problemática. Se você ver, ela está naquando e naquando. Ela não tem segurança. Ela está naquando. Ela está naquando minha casa. Ela está na minha casa. Ela está naquando. Você está naquando? Olha! Olha! Não, não, não! Não, não! Eu pego! Eu quero ir, meu filho! Eu estou naquando! Eu estou naquando! Meu Deus! Ele está naquando-lou! Eu sei o que você está naquando! Mamã, mamã, Madame. Não, não, não! 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 Mas não se preocupa, não se preocupa. Nós estamos aqui para você. Eu vou pagar muito. Eu vou pagar! Eu vou pagar! Eu vou transferir um milho, não dá um número! Eu vou pagar um número que eu fiz. Eu vou pagar! Eu não vou pagar! Eu vou pagar! Eu vou pagar! O que você anda? Pai, pai. Fiquei. Fiquei. Outro Jesus! 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 Ah! Mostazos, mostazos! Imagina a honra a engelar o flungu de imãn congoufeita! Hey! Hey! Me me bo satana da água... Travajê! Me me santa da água... Dabaiu! 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 Obrigado, Jesus! Ele está trabalhando. Dabaiu! Jesus, papá, eu estou orgulhosa. Jesus! 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 Não é... non é... sei ... não não trop não 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 Eu tenho que te curar agora! someone que me tá curando? Eu acho que eles estão terminando. Ah, meu filho, eu estou muito grata. O que você acha que é isso? Eles estão brincando com a dead body. Não, não, não! Não, não, não! Ei! O que você respondeu a minha prensa? Mãe está aqui. Mãe está aqui. Obrigado. A entrega está terminada. Ei, eu estou aqui. Ah, meu filho não dorme. Ah, meu filho não dorme. Ah, meu filho não dorme. Não, não, não. O que aconteceu? Ela disse? Você não disse que a entrega. Você vai precisar de três ou cinco dias de resta. Ah, meu filho? Ah, meu filho? Ah, meu filho? Ah, meu filho? O que aconteceu? Jesus. Não, não, não me pegue. Ei, eu não me pegue. Ei, eu não me pegue. Não me pegue. Ei, eu não pegue, eu não o que 독. Ei! Eu não vou pegar isso. Eu não vendi meu filho. Não. Ei, eu não pegue. Teste! Ele foi dano. Ele era mais 눌러v Beca! 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 Eu vou te dar o meu dedo! Beca! 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 Jesus! O que está acontecendo aqui? Ah! 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 Ay, 1RB! Ah! Isn't it evolving? Ah! It's not the Bennetak if it's any client than these two 0rs00000000000, Ah! 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 sitä É só ida na hora da noite. É eu não sei que nem sei a ninguém. É uma loucura. É uma loucura. A divina disse que o que vai é dá. Eu falei que não importa. Não importa. Não, não importa. Fui não se sentou. Não pode não forão. Muliam, você está falando? Você diz o que você fala? A白ão se vai ser um homem. Ela não tentou faça para mim. Se não eu sou um homem-feiro de Deus, ela me fará. A... O homem é uma louca. Eu sou Deus, por Deus! Eu vou pedir! Eu vou pedir! Eu não vou pedir! Ei, eu vou! Eu vou pedir! Eu vou pedir a mão de imiguites! O que você... Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Você não tem nada de fazer para mim? Não tem nada de Deus! Jesus! Eu vou te matar! Eu vou pedir para você! Eu vou pedir! Eu não vou pedir! Você vê, eu vou dar uma coluna. Que não estrangeira. Eu vou pedir! Eu vou pedir! Eu vou pedir! Vou dar um celular! Eu vou pedir... Eu não tenho a chance... para pôr-lo. Eu vou pedir! Só para poder! Ok! Agora... Bom! 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 Por favor, por que você usa isso? Não vou me ajudar a fazer! É! 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 Ah... Mas, 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 mas... Mas, mas, mas... Wait, wait, wait... Where tem tudo de tudo? Ah... Ah, ah... Eu não convite o meu dinheiro com aquele R$1 milhão. Ah... Jesus, Deus, Deus! Você não pode ir para o R$40,00? Ah... É, isso é, eu vou ser como um companhão, agora. Jesus! É... O meu R$1 milhão! Oh, eu vou te julgar agora! Ah... Go, go, go! Não é você, mas... Ah... Office da Rússia